Música Fala ai Cronos de Vó, que nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft junto com meu amigo Beto Fala ai pessoal e fala ai Cronos E ai, tudo tranquilo com você? Tranquilo comigo e com você Cronos Comigo também tá super tranquilo E seguinte Croninhos e Croninhas, nós temos um desafio pra vocês que é o seguinte Nós vamos contar até 3 e vocês vão ter que conseguir clicar no gostei e se inscrever no canal Antes da gente descer essa arquibancada toda e chegar aqui embaixo Será que o pessoal consegue Beto? Ah, eu tenho certeza, se todos forem rápidos conseguem Então vamos lá galera, prepara o dedo ai no já, vamos lá 3, 2, 1 e já deixa o gostei, se inscreve no canal, vai, vai, vai Cheguei Boa, eu espero que vocês tenham conseguido Mas seguinte galera, hoje eu e o Beto Nós vamos disputar uma super corrida Muito fera aqui Não é mesmo Beto? Sim, vai ser uma corrida diferente Vai ter algo muito legal nela Galera, a gente hoje vai pegar um carro Mano, que eu acho que Esse deve ser, esses dois carros Devem ser os carros mais caros do mundo Porque mano, não é possível O que você acha Beto? Quanto custa um carro desse? Ah, não sei, não sei Deve ser muito caro Só não mais que esse, é claro Olha O que? Isso aqui? Ih Olha só Ah, o que? Isso aqui mano, isso aqui não é nenhum carro Isso daqui é uma empilhadeira Ah, mas sabe quanto custa? Quanto? Eu não vou falar porque eu não sei Isso aqui deve custar 3 reais Nossa, tem um monte de caminhão aqui atrás Olha só Ah, esses daqui são os caminhões que transportam os carros de corrida né mano Caraca Sim, são eles Falando nisso, os carros foram trazidos por ele Foram, é Nossa Nossa, também Aquele carro é tão caro galera Que não dá nem pra trazer ele na rua Porque senão Todo mundo vai bater Porque vai ficar olhando pra ele Vai até tirar a atenção do trânsito Uhum Mas então Cronos Olha, você ainda não disse qual carro você quer usar Você quer usar o de diamante ou ouro? Eu vou usar o carro de diamante Galera Se liga nessa Lamborghini de diamante aqui Eu vou usar o de diamante então E o Beto vai usar a Lamborghini de ouro Mano, imagina quanto que não deve custar uma Lamborghini de ouro E uma Lamborghini de diamante Caraca, mas deve ser muito caro Meu Deus Sim, falando nisso Essa Lamborghini vai ficar na sua conta, tá Cronos? É, mas eu achei que você ia pagar a sua Ah, eu pago com pão Mas cara, deixa eu te falar uma coisa Uma Lamborghini normal já é milionário Pra poder ter uma Lamborghini de diamante e uma outra toda de ouro Eu acho que vai ter que custar mais do que pão É, depois a gente então resolve isso Só que tem um problema maior Qual o problema? É, eu não tenho gasolina Você tem aí? Ah, verdade Vem cá, vem cá A gente vai ter que botar gasolina no carro Pra gente poder conseguir andar E a gasolina tá bem aqui, ó Tá no box aqui, ó Tá bem aqui Ah, então tá tranquilo Se liga, ó Eu vou pegar aqui os tanques E você pega os outros oito tanques que tem aí pra você, beleza? Tá, já tá comigo Eu já vou encher o tanque lá, hein Bom, eu também tô indo Galera, mas antes da gente entrar no carro Se liga nos detalhes Olha que bonito que é essa Lamborghini aqui, mano Meu Olha o painel dela, Beto Ela tem até painel, mano Olha isso Sim, eu tô vendo Até a calota da roda É fita de diamante Ela tem aqui Ela tem todos os detalhes, galera Olha só Até aqui dentro Tá escrito Lamborghini Caraca, muito fera Então, beleza Vamos entrar nos carros O Beto já entrou Eu vou entrar aqui no carro agora E aí, Beto Olha pra mim, mano Beleza? Tá dando um tchauzinho Ah, beleza Nossa, mó dar pra eu te ver Seguinte Vamos abastecer o carro aqui então, galera Vamos aqui, ó Colocar o combustível aqui dentro Beleza Tá abastecido Nossa, ela tem GPS Ela tem tudo Caraca Mas, seguinte Croninhos e croninhos Antes da gente começar a corrida Escrevam aqui embaixo nos comentários Quem vocês acham que vai vencer Se sou eu que vou vencer Ou se é o Beto que vai vencer essa corrida Quem você acha que vai vencer, Beto? Ah, é claro que eu vou achar que vai ser eu, né, cara? Ah, mas não vai Mas sou eu Eu que vou vencer Certeza Tá preparado? Certeza Tá preparado que você vai vencer? Ah, é claro que eu tô preparado É só você falar que eu vou Então vamos lá no já, hein 3, 2, 1 E já Vai Ah, eu tô indo Vai, 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 vai Opa, larguei na frente Ah, já tô indo Larguei na frente Não Caraca Galera, o Beto O Beto tentou bater no meu carro Ele acabou se dando mal, mano Ah, vira, vira, vira Eita, é muito difícil fazer a curva Meu Deus do céu Nossa, é muito mesmo Meu Deus do meu carro Vai, vai Vai Nossa senhora Meu Deus do céu Vai, tô indo, tô indo Meu Deus, é muito Cadê o modo turbo? Ih, onde você tá, mano? Nossa, galera Olha onde o Beto tá, mano Ele tá muito atrás de mim Oi, Beto Tchau Até mais Você já deu a volta? Pera aí Eu acho que eu consigo subir aqui, hein Você tá trapaceando Ih, ficou agarrado O Beto bateu de carro, galera Ah, não, não Eu tô acreditando nisso Eu não posso perder pra você Mano, você só tá batendo o seu carro Você não tá pensando em ganhar Você tá pensando em trapacear E isso tá te deixando pra trás Tá, agora eu vou seguir do jeito certo Você vai ver como que se dirige um carro de verdade Não, eu abandurei meu carro Pera aí Pera, deixa eu ver Eu tô chegando Eu tô chegando já Aí, entrei de novo Não O Beto tá vindo Ih, mas ele tá longe Ele tá bem longe Ah, eu tô conseguindo te ver, cara Quero ver quem vai chegar na linha de chegada primeiro E eu acho que eu tô chegando lá, hein Eu acho que eu tô chegando Ah, eu tô conseguindo te ver ainda Você tá muito Pera Não acredito Tá muito perto Não tá perto nada Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu tô ganhando Ah, tá perto Tô chegando Vamos fazer três voltas Três voltas Três voltas Ó, cheguei Já completei a primeira Então vai ter três Ih Completei a primeira volta, galera Eu sou muito bom, mano Meu Deus do céu Sério? Pera aí Eu não tô acreditando Já? Já, mano Quando você passa na linha de chegada Você me avisa, ó Eu já passei Faz tempo Acabei de passar, cara Não acredito Meu carro tá muito lerdo Nossa, galera Eu acho que alguém vai perder Pera Tem um caminho alternativo aqui Por baixo de um túnel Pera aí É... Olha Espera aí, ué Vai, por favor Pra não pegar, vai Eu passei aqui por dentro de um túnel Que eu nem tinha visto que tinha esse caminho antes Será que é um atalho? Ah, não Passa por aqui Esse aqui é o caminho mais longo da pista Ih, quase bati Ai, vou bater Ah, eu tô indo Eu tô indo Calma, calma Me espera, cara Senão eu nunca vou chegar Meu Deus Eu acabei batendo um carro ali Caraca Tudo bem Vamos lá Eu finalmente tive Eu não tô acreditando que eu tô perto Ah, mano Eu acho que você não tá muito perto, não Eu tô bem na sua frente Pra falar a verdade É, mas pelo menos eu consegui ver a traseira do seu carro Nem isso eu tava conseguindo Ih, mano Você tá comendo é poeira aí, ó Tô deixando só a poeira pra trás Pra você ver os meus rastros Olha lá onde eu tô Eita, mas você chegou mais perto Ah, eu não acredito, cara Eu não vou deixar isso assim É na última Na última chegada Que vai definir quem vai ganhar Ah, pera aí Você tá querendo dizer que Na última volta Você vai conseguir passar de mim Vai conseguir me ultrapassar Sim, olha pra trás Olha pra trás Ah, duvido Ah, mano Você tá Mano, eu duvido que você consiga Me ultrapassar, galera Porque eu sou super bom Eu tô controlando Completamente a corrida Que eu sou muito melhor que você Nossa, eu tô dando aula De direção aqui Pro pessoal Ai, ai Tem que passar por cima dos outros Seguinte Eu já passei na linha de chegada Quando você passar de novo Na linha de chegada Você me avisa Eita Passei Olha pra trás Olha pra trás Você tá se achando tudo Olha bem pra trás Você tá mais perto mesmo agora Que estranho Tudo bem, galera Vamos lá Não posso deixar isso me abalar Porque eu já fiz duas voltas na pista E agora é a última volta Vamos lá Ah, não Não, 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 não O que foi? Você bateu? Eu preciso que você dê uma pausa, cara Por que? Você bateu? A minha roda agarrou na pedra Sem sentido, cara Não é você que é o motorista muito bom A culpa foi sua Ah, eu não sei Eu acho que meu pneu tá furado Foi você, né? Você fez isso antes Eu não fiz nada, não É, seu pneu é de ouro Como é que você tá Como é que você acha que eu vou furar seu pneu de ouro? Eu, hein? Eu não sei Eu não sei Eu vou perder a corrida Eu não acredito Eu sou um fracasso Mano, você só tá batendo Meu Deus Galera, tô chegando Tô sentindo E tá chegando perto da vitória, mano Tô ficando animado Tô ficando bem feliz Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Faz a curva, caraca Olha que curva perfeita Nossa, mano Ai, eu tô te vendo de novo, finalmente Ai, se eu conseguisse passar por aqui Ai, ai Ó, eu vou fazer uma Vou fazer uma emoção aqui agora Eu vou parar o meu carro Pertinho Antes de chegar na linha de chegar Eu vou parar o meu carro E vou te dar a chance de passar de mim Tá, então quero ver Você não vai parar muito não Porque eu tô logo na sua cola, hein Ai, ai, parei o carro Parei Parei Olha lá Eu vou até fazer graça, galera Eu vou fazer graça, ó Parei o carro Não, não Pode fazer sua graça Olha o que eu vou fazer Passa por cima Não, 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 não Mentira Eu falei Eu falei Que no final ia ganhar Vai embora Vai embora Vai embora Você Você O que você tá fazendo Agora você tá em cima de mim Não Você trapaceou Você passou por cima do meu carro Isso não pode Você trapaceou Não, 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 você não teve aula de pilotagem, cara Ó, seguinte Eu ganhei as duas voltas e você trapaceou Você perdeu Ah, tá bom Eu sei disso Tá bom Eu perdi Tive uma ideia Você não sabe qual era o prêmio Qual que era o prêmio? Peraí Vem cá Vem cá Que eu tenho que te entregar o prêmio Tá, peraí Tô virando Tô virando Calma aí Beleza E cheguei Peraí que eu vou estacionar meu carro aqui Tá Vai Estaciona ele aí Que eu vou te dar agora Finalmente o seu prêmio, cara Qual que é o prêmio? Tá preparado? Ah, tô Eu quero o meu troféu Cadê? Ah, tá aqui, olha É, tá pronto Tá prontinho Aqui tá a conta dos carros Do acidente da pista Do pneu e da gasolina O quê? Oh, peraí Volta aqui Você acha que Beto, volta aqui Você vai ter que me ajudar A pagar isso aqui Você tá ficando maluco Ah, mas você não sabia Que eu esqueci de te contar O prêmio do vencedor Era pagar tudo Porque o vencedor Ah, então Eu acho que você venceu Parabéns Você não conseguiu vencer Paga a conta aí Não, você vai pagar Falou, tchau Você vai pagar Eu tô indo embora Eu nunca mais vou te ver Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa Isso mesmo, galera Você já pode comprar Esse bonequinho E pra comprar É muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos Tchau 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 Tchau